De carinho... Mulher gosta de... Ficar bonita... A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá! Boa tarde! Como é bom estar aqui com você mais uma vez, essa oportunidade que Deus nos deu de viver e de aproveitar esses dias, essa semana, com a nossa família, com nós mesmos. Às vezes a gente pensa assim, ah, ficar só é tão chato, né? Ah, eu não gosto de ficar só. Mas a gente também tem que aprender a viver com a gente, né? Curtir a gente. É bacana que é uma hora que a gente tem pra gente ver o que a gente gosta, quem a gente é, né? E também é muito bom estar na presença do Senhor. Ele também vai nos mostrando, né? O caminho que Ele quer. Às vezes a gente não precisa falar nada. Só ficar em silêncio e Ele vai falando o nosso coração. Que você possa curtir, então, essa tarde. Aí, onde você está na presença do Senhor. E é pra isso que a gente está aqui. Pra levar a paz, o amor, a graça do Senhor Jesus, a Boas Novas e 100% cristã. E todo o nosso conteúdo é pra família toda. E é sobre isso que a gente vai falar nessa tarde. Olha só o tema de hoje. A importância dos princípios familiares. E eu estou aqui com uma equipe bacana, convidados especiais pra conversar sobre isso. E olha só. Hoje a gente tem aqui na nossa sala a Rosângela Mota. Tudo bom? Tudo bom, Laura. Seja bem-vinda, deixe abençoe. Muito bom. Obrigada. E falar de família sempre é bom demais. E começar essa tarde já falando em família no mês de maio é muito bom. É bom, é aconchegante. A gente fala em família, a gente já percebeu amor, né? E a gente já se sente, assim, acolhida. É. Muito bom. E o tema, a importância dos princípios familiares é bem interessante, né? Ainda mais no tempo que a gente está vivendo hoje. Mas vamos lá. Tem muita coisa pra falar. A Adriana Félix, que é pastora e coach de mulheres, também está aqui. Obrigada. Seja mais uma vez, como sempre, bem-vinda. A casa é tua, né? Bom demais. Está aqui sempre. Obrigada, querida. Que bom. Vamos também ter aqui a presença e a participação da Verônica Veras, que é psicóloga. Deus te abençoe. Obrigada pela tua presença. Obrigada a você pelo convite. Feliz em estar aqui. Que bom. Nós estamos todos felizes. E vamos ter, no louvor, o Rafael Aguiar, que vai cantar pra gente. Move as tuas águas e filho. Tudo bom? Tudo bem. Prazer. Estar mais uma vez na casa, né? O Andrezinho, que eu pra falar. Rafael, tu só não tinha vindo o meu programa. Tu já virou sócio, né? Obrigado por estar aqui. E aí, vou cantar uma música. Você participou do Boas Novas no ar? Foi? Participou do Boas Novas no ar? Eu já participei de milhares de programas aqui na casa, né? Tá pronto. E... Bom, uma das músicas, como você falou, Filho, represento... Comigo é a primeira vez. Primeira vez. Primeira vez. Primeira vez. Fala um pouquinho do seu trabalho, então. Porque, às vezes, né? Tá gente em casa... O Brasil todo. A gente entrou agora em São Paulo e lá em BH. Então, né? Tem gente que tá assistindo a nossa programação nova. Semana passada, tava em Orlando, aí o amigo marcou lá. Cara, tô te ouvindo aqui. Mas ele falou... Ele tá morando agora, sei lá, no Acre, sei lá onde é que ele tá morando. Poxa, cara, tô te ouvindo aqui. Legal isso aqui. Marcou lá e tá muito legal. Bom, eu, na verdade, sou empresário e cantor no nosso segmento, nas horas vagas, de forma totalmente ministerial. Que é esse. Tô com esse CD que a gente lançou pelo Universal Music. que tem uma música chamada O Filho, que eu fiz pro meu filho. E acho que faz parte desse nosso bate-papo hoje. É um sentimento de paizão, né? Pra todo mundo que ouvir. É maravilhoso. Música que fala de pai pro filho é muito aconchegante. Eu lembro que eu gravei o programa aqui. Muito confortante. Eu não lembro quem foi dos câmeras, mas chorou. Eu não vou caguetar, não, tá? Mas choram. Mas a música realmente é bonita. É bem bonita. Profunda, né? E é isso. Tá aí o CD que a gente lançou. Legal. E obrigado pelo convite aí. E essa simpatia, né? E a gente também lá na cozinha. A Liliane Ross, que vai fazer pra gente o brownie de batata doce. É chefe, nutricionista e está sempre aqui. Obrigada pela tua presença. Obrigada a você. Hoje vim fazer uma receita doce, né? Sempre vim fazer uma salgada. Vim inovar hoje. E a batata doce, ela substitui o quê? Da receita normal? Ela substitui a farinha. Tradicional, né? No caso, a gente vai colocar uma farinha, mas é sem glúten. Mas vamos fazer, porque ela tem uma fibrazinha e faz bem pra saúde. Legal. Sem dúvida. A gente fica curioso quando a gente ouve essa receita. É bem pouco calórico também. Bom, agora a gente já vai de música. Vamos pra cá? Vem pra cá, Rafael Aguiar e canta pra gente. Move as tuas águas. Deixa eu ver isso aí. Vamos lá. 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 Não estremece Quando clamo e entro na sala do Pai Ele me aquece Senhor me aquece com teu fogo Senhor me cobre com teu sangue Senhor me envolve com tua glória Senhor tu és rei até o fim Move as tuas águas ao meu favor Rei do universo Você chegou e me chamou De filho amado Move as tuas águas ao meu favor Rei do universo Você chegou e me chamou De filho amado Quando oro e agradeço ao meu Senhor O chão estremece Quando clamo e entro na sala do Pai Ele me aquece Senhor me aquece com teu fogo Senhor me cobre com teu sangue Senhor me envolve com tua glória Senhor tu és rei até o fim Move as tuas águas ao meu favor Move as tuas águas ao meu favor Rei do universo Você chegou e me chamou Amor de filho amado Eu quero ser semelhante Eu quero ser semelhante Semelhante Eu quero ser semelhante a ti Move as tuas águas ao meu favor Move as tuas águas ao meu favor Rei do universo Você chegou e me chamou De filho amado Move as tuas águas ao meu favor Rei do universo Estou aqui já com a Liliane Rocha Para a gente já desvendar Essa receita bem misteriosa Que ela colocou aqui Que é o brownie com batata doce Eu acho que deve ser Não leva tanto açúcar assim né Porque a massa da batata já é docinha Então a gente vai até Já economiza naquele açúcar todo Com certeza Só essa quantidade aqui Que a gente vai utilizar Ai que pouquinho Uau Que é o açúcar também É um diferenciado né Esse aqui é o orgânico Menos processado Menos processado Não tem aditivo químico E tem mais nutrientes Com certeza Acho que está bacana Que a gente consegue trazer pra cá Algumas receitas assim né Porque a gente sabe Que a gente já vive uma vida industrializada Tudo que a gente come Come na rua Come com pressa Quando a gente pode trazer Algo bem bacana Pra pessoa viver Uma vida mais saudável Maravilhoso Te agradeço Com certeza Como é que está Todo o trabalho Correia Então eu estou Está corrido mesmo Que eu estou montando Agora uma cozinha experimental Junto ao consultório Então vou dar aulas também De preparações fit né Funcional também Então estou bem corrida E está postando tudo Lá no Instagram No Facebook Tudo Ainda não está pronto não A gente sabe que é distância né Mesmo assim Hoje em dia A gente pode comunicar Aprender muito com você A gente entra nesses canais da rede E a gente consegue absorver Muito o que é a nossa metade Instagram, Facebook né Só acessar lá NutriChef Liliane Rocha Tá bom Então pronto Vamos para a receita Então a gente vai utilizar 260 gramas de batata doce Já cozida e amassada Um ovo Dois colheres de sopa Cheia de cacau e pó Dois colheres de sopa De açúcar orgânico Uma xícara de farinha Sem glúten Uma xícara de água filtrada A gente vai substituir pelo leite né E uma colher de chá de fermento químico A calda a gente vai colocar depois Vai derreter o chocolate amargo Com um pouquinho de leite desnatado Pode ser água também Não tem problema não Mas a gente colocou um pouquinho de leite Tá Então a gente vê aqui na receita Leite desnatado A farinha sem glúten A batata doce O açúcar Que é esse açúcar orgânico E de pouquinho Mas não significa Que a gente pode abusar né Não Comer toda essa receita De um dia só não dá né É Esse aqui A gente vai render mais ou menos Seis porções né Cada um com 170 ou 180 calorias Bem pouquinho né Eu acho É Um pedaço de brownie Olha um brownie Que eu comi um dia desse Maravilhoso Mais gordo Ele tinha 260 calorias Então já é quase metade né É ele pode chegar até 500 calorias Dependendo dos ingredientes É do tamanho né Dos ingredientes também Não tinha nada muito Não tinha chocolate De um açúcar E aí vai Então pronto Já é uma receita bacana Com menos calorias Isso Perfeito Vamos fazer? Isso Vamos lá Mãos à obra A gente vai utilizar cacau em pó No lugar do achocolatado Também diminui a quantidade de açúcar O cacau Ele é um produto Assim altamente antioxidante É utilizado E ele é utilizado em Eu utilizo muito nas dietas De emagrecimento Então vamos lá A pessoa não precisa Porque vai fazer dieta Ou evitar algumas coisas Deixar o chocolate Com certeza Eu sigo uma pessoa Que ela é Ela é assim Vegana E ela come chocolate Sempre no café da manhã Em alguma refeição Ela coloca ali Duas barrinhas de chocolate Amargo né Amargo Isso Eu também Eu quase todo dia Eu como mesmo Chocolate amargo Ele tem várias funções No nosso organismo Então Pra quem gosta né Aqui já tá a batata doce Ela tem um amido resistente Que também melhora a condição de diabetes Então assim Ela já é docinha Já dá um sabor doce na receita E ainda tem essa fibrazinha né Então já vai ajudar Só cozinhar e desamassar Cozinhou e amassou Não bota sal Só na água mesmo Tá Essa aqui é a farinha sem glúten É FSG Já tá escrito na frente do pacote Que é fécula de batata Farinha de arroz E tem mais uma farinha Não lembro agora Pode utilizar farinha de aveia também Não tem problema Só que vai ficar um pouquinho Mais pesada a receita Né O bolo não fica tão Então é bem fininha né Essa farinha né Aquela farinha bem levinha É bem levinha mesmo Tá Pode ser a farinha de trigo também Pra quem não tem nenhuma A gente encontra no sujeito na nossa Encontra Mas encontra mais em casas especializadas Né De produtos naturais Aqui a gente coloca o açúcar Ele é mais escurinho né Isso Parece aquele cristal Mas Isso Ele na verdade é o açúcar cristal Só que Ele é mais escuro Melhor do que o cristal Porque o cristal ainda até Leva um pouquinho de aditivo Aqui a gente já vem com cacau Todos os secos primeiro Poderia colocar tudo no liquidificador E bater também Tá Mas aqui a gente vai misturando Tá É bom que a gente consegue Ver as alternativas né Com certeza Eu não consigo fazer nada É bem prático É bem prático Põe no liquidificador Que dá certo Com certeza Agora a gente vai Tem que abrir assim a parte né Vai que ele não tá legal É sempre bom Sabe o que eu faço Eu bato Abro um buraquinho Esse cheiro Eu nem quebro Esse cheiro É Eu já sei que tá bom Porque eu chego Quando não tá bom Isso Tá vendo que não tem uma ordem Muito Poderia colocar tudo ao mesmo tempo Aqui Eu tenho um pouquinho de cacau Aqui E aí o líquido que vai entrar aqui É a água Poderia ser Você falou que substitui o leite O leite É Poderia ser o leite Se eu não colocar o chocolate amargo por cima Uma caldinha É uma receita sem lactose Né Ou você pode fazer uma calda sem o leite né Pode Mas o chocolate meio amargo Ele tem traços de leite né Ele tem leite então É Derreteu né Pois é Aí aqui a gente vai acrescentando a água É só fazer com pó Um pouquinho de manteiga Um pouquinho de pãozinho Um pouquinho de açúcar Pode fazer com cacau Né Fazer com cacau Cacau não tem leite Né Sabe o que eu faço Pra dar uma cremosidade Foi manteiga Um pouquinho Não mas a manteiga Usa manteiga guia Guia né Que é aquela clarificada Perfeito Pronto A gente tem uma coberturazinha Diferente E aí coloca aquele açúcar ali Não tem problema Açúcar Pó de cacau Um pouquinho de guia E água E água Ou um leite de amêndoa O leite de coco Até poderia ser Mas ele rouba Um pouco do sabor Ele dá um saborzinho Verdade É Aí não fica tanto Concentrado Pra quem gosta Do sabor do coco É Mas aí ele rouba Um pouco do sabor Do chocolate A gente vai misturando Com a colher mesmo Muito interessante isso Da gente fazer A massa com a água E ele fica macio Fica gostoso Eu vou fazer Só o acabamento Mesmo com a batedeira Pra dar aquela É mania mesmo Sabe De cozinhar De querer fazer As coisas na mão A massa fica mais levinha Quando bate É Ele já Ele tá com um gruminho Mas vê que a massa É leve Tá vendo Ela não é uma massa pesada Mesmo levando uma batata Né Vamos lá Vou ligar aqui a batedeira Rapidinho Vamos lá E aí, ele ainda tem uns gruminhos, mas ele vai derretendo no forno, tá? E aqui, por último, a gente acrescenta o fermento. Poderia ser bicarbonato também, tá? Mas aí, hoje, a gente vai colocar o fermento. Nessa receita, você não coloca sal também, né? Não. Não vai sal. Não. Até pode colocar, porque o sal, ele dá, ele acentua o sabor. Mas você não viu necessidade, né? Não. Aí já é uma coisa menos, pra quem, né? Com certeza. Já luta contra o sal? Já tem sal em tanta coisa? É, mas na verdade, quando eu utilizo o sal em receita doce, é bem pouquinho. É bem pouquinho. É, só um. Tá vendo? A massa é bem levinha, olha. Bem levinha mesmo. Aqui, eu untei com óleo mesmo, óleo vegetal, mas se colocar óleo de coco, fica também o sabor do coco. Então, pra não roubar o sabor, eu resolvi colocar o óleo mesmo, tá? Mas é bem pouquinho, passa com papel toalha, né? Daqui a gente só vai colocar. Uma receita bacana que também não leva manteiga, né? Não. Eu não levo nenhum tipo de gordura na massa. Só a da gema do ovo, que é uma gordura excelente, nosso coração, nosso cérebro, nossos olhos. Tô super curiosa pra provar. Já pensou? Olha. Fico viciada depois? Pra quem gosta de malhar, pode utilizar como um pré-treino, é uma boa pedida. Verdade, tem carboidrato. Isso. E depois do treino, pra quem quer hipertrofia também, que a gente usa o carboidrato após o treino. E é um carboidrato mais lento, né? Porque a batata dura sendo mais lenta. E daqui a gente só vai colocar no forno, 180 graus, pré-aquecido, no máximo meia horinha. Ele não vai ficar a consistência de bolo, ele vai ficar a consistência de brownie. Porque ele fica meio molinho por dentro. Ele vai ficar esse tamanho aqui. Como é que eu sei que tá bom? Espeta também ou não? Espeta sim. Aí não sai aquele... É, ele não vai sair sequinho não. Quando ele estiver quase sequinho, você tira. Se tiver uma casquinha em cima, pode tirar. Perfeito, então. Tá aí. E depois a gente só vai finalizar. Essa é a receita. Tô aqui com a água na boca, já. Tô tentando provar. Comi batata doce essa semana e tava delicioso. Já vou colocar no forno. E era assada a batata doce, gente. Batata doce, a montanha, tira muito bacana. É tudo de bom, né? Você que tem preconceito, escuta assim, a batata pra mim é batata. Esse negócio de doce com batata não funciona. Funciona, é muito gostoso. Vale a pena experimentar. Com certeza. A batata doce vai bem com tudo. Obrigada, Lilian. Então, daqui a pouquinho eu venho aqui contigo, tá? Isso. E a gente prova essa receita. Eu vou aqui pra sala pra gente começar aqui o nosso bate-papo sobre a importância dos princípios familiares. Chegamos agora. Vejo vocês. Vamos começar? Eu vou aqui olhando lá e agindo quando vai sair daquele umbral, né? Essa questão da cozinha também é muito bacana, né? Nesses princípios que envolvem a família. Porque eu penso assim, cada ambiente da casa, ela te leva numa direção, né? Numa ordem que a gente vai... Por exemplo, eu tenho um filho pequeno. A gente vai instruindo, a gente vai mostrando, não pode ser assim, tem que ser assado, né? Tem que ser desse jeito. E eu acho isso muito bacana. É o dia a dia que direciona esses princípios na família? Como é que vocês veem isso? Eu acho que quer queiramos ou não, eles direcionam. Entendeu? Eu acho que a gente precisa, inclusive, estar atentos a isso. Porque a gente não está instruindo só com aquela objetividade que a gente pensa no momento exato que a gente está achando que está educando. A gente educa muito mais nesses momentos do dia a dia, como você está pincelando aí. E na cozinha, eu acho que a cozinha é a fonte de agregar todo mundo, né, gente? Eu acho que bate fome em todos. A cozinha tem essa função de nos unir. E aí é um bom momento para a gente estar atento para estar já... Mostrando o caminho, né? Mostrando o caminho. Que a palavra de Deus diz, né? Extruta o seu filho no caminho que deve andar. E ali na cozinha, eu acho que é um bom início, porque a alimentação faz parte do dia a dia da gente sempre. Então, coloque em prática nessa receita aí também, na sua casa. Chama os filhos, não importa a idade, né? Se eles já são grandes, sempre é tempo da gente estar junto. E vocês fizeram isso, né, Luana? Porque à medida que você foi conversando ali com a chefe, vocês já foram pincelando as coisas que eram mais saudáveis, as menos saudáveis. As que, às vezes, a gente tem o mito de achar que vai fazer mal e não faz mal. Como vocês colocaram a importância do chocolate, do carboidrato na hora do pré-treino e do pós-treino. Então, são coisinhas que a gente já vai perpassando no nosso dia a dia e que a criança vai pegando, o adulto, o adolescente, seja lá quem estiver próximo de nós, já vai estar percebendo as instruções ali. A gente fez ali um momento sem pressa, conversando, né? A gente não estava brigando uma com a outra, a gente estava olhando no olho, dando oportunidade para o outro falar e a gente foi conversando. A mesa também é um lugar que a gente faz isso. Será que tem faltado? O que você acha? A palavra de Deus fala para a gente ensinar sentando, levantando, andando, passeando, cozinhando, enfim. Então, assim, eu acho extremamente importante porque o princípio, na verdade, ele é que vai reger as outras leis da casa, da família, né? Então, assim, muito interessante a questão da cozinha que você colocou. Se é princípio da família, vamos colocar, não comer carne vermelha, então todas as outras receitas, por lei, elas não vão ter nada que seja animal. Então, o princípio é o que vai nortear todos os outros, todas as outras leis da casa, né? E eu acho isso extremamente importante porque isso é pequenininho. Que idade tem seu filho, Rafa? Quatro. Desde baby, entendeu? Até ontem eu tive uma experiência muito interessante, eu fiquei depois feliz. Eu tenho um filho de 23, um de 22 e um de 13. E o de 13 está me rodeando, já tem uns três dias. Mãe, vem ver o jogo, vem ver o jogo no computador, vem olhar para ver se eu posso. Ele tem 13 anos, né? Porque ele queria que eu avaliasse os personagens, né? Não vou falar o nome do jogo porque... Para eu dar uma olhada para ver se era de Deus e se ele realmente podia jogar. Quando a gente fala que era de Deus é se os princípios que estavam incluídos dentro daquilo eram princípios bíblicos, né? E eu achei muito... E ele insistiu, eu falei, não, ontem eu me rendi, deixa eu ver esse negócio, vamos lá. E aí eu fui pegando um personagem atrás do outro e ele, e aí, mãe? E aí, mãe? E dá trabalho colocar os princípios, né? Não, e dá trabalho, mas... Em prática, porque falar é muito fácil. O princípio estava estabelecido. Então eu achei muito, assim, que você pegar um adolescente de 14, 13 anos... O princípio já estava ali que ele ia te perguntar, né? Ele falou, mãe, vem cá. Aí você vê, é o princípio... Alguma coisa ali, podia não estar assim. Sim, mas aí você vê um princípio, eu confesso que eu fiquei orgulhosa no final, só tem homens. Então, eles ainda se submeterem à minha avaliação, você vê, eu olhei e falei assim, caramba, que legal, fiz direitinho. Porque eles se submeteram, na verdade, à minha autoridade, à primeira autoridade da palavra. Tem alguma coisa que não é do Senhor aqui? Será que eu posso? Será que eu não posso? E assim, eu acho que isso é princípio. São valores que vão nortear todas as decisões que a gente vai tomando. Então, qual o valor que estava ali, norteando a decisão que a gente tinha que tomar? São princípios de Deus que tem nesses jogos? Não eram, né? Mas ele queria ver. Então eu não disse, não, não é, não vai jogar. Falei, olha só, está vendo isso? São invocações que você vai ter que fazer de espíritos que vão ter que fazer isso, aquilo, aquilo. Como é que você pode invocar, você saber que você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você e você mesmo que seja um jogo, seja uma história contada, você está invocando outros espíritos para brincar de jogar. Essa conversa ainda vai continuar com ele, né? Mas princípio de que ou eu tenho a palavra como princípio na minha vida ou eu posso fazer o que eu quiser. Então, isso vai nortear os princípios e os valores, todas as decisões que a gente tomar. Então, se a gente como família tem isso claro, e eu acho que hoje a grande necessidade é ter isso com muita clareza, não é não, não é de Deus, não faz, não. Por que que não é? Vamos ver o que que fere princípios bíblicos, o que que não fere. E aí, assim, a conversa ainda vai continuar hoje, é a cena dos capítulos. Verônica, a gente vive em uma época que a gente fala assim, ah, tudo pode. Ah, imagina, todo mundo livre, olha, nem disciplina o teu filho. Ah, não, quando ele crescer, as crianças crescem hoje assexuadas, né? É assustador o que a gente tem visto. Mas esse tema, quando eu li que a gente ia trazer princípios, mostra que é uma outra direção, tem regras, tem pontos, tem um norte. Não é de qualquer jeito. Falta isso que a gente tem visto essa geração que está vindo? É, Luana, eu acho que existe uma confusão, né? E acho até compreensível que exista entre a definição de princípios e valores, né? Os princípios são leis que regem a nossa sociedade e são, assim, quase que inquestionáveis. Porque para que a gente sobreviva em sociedade, é preciso ser assim, né? Então, quando você fala de liberdade, amor, felicidade, isso, assim, não tem que se questionar. Nós precisamos disso. O que acontece é que cada pessoa, cada cultura, cada família acaba transformando um pouco, né? Isso que é inquestionável em algo que pode ser mais flexível. É claro que existem as transformações para o bem e para o mal, né? E aí vai de cada povo, cada cultura, cada classe, cada família. E quando a gente fala dessa liberdade, que hoje tudo pode, talvez seja uma modificação não muito bem aplicada e que acaba se confundindo. Então, assim, é claro que temos liberdade, podemos escolher, podemos optar. Mas, se tivermos dentro de nós o princípio internalizado, sabemos que nossas escolhas têm que ser baseadas no que nos sustenta enquanto ser humano. Mas, se eu entro nessa de que posso tudo, faço o que quero, porque posso quebrar regras, porque, então, eu já não estou agindo de acordo com o princípio. E aí, você fica com dificuldade para viver socialmente. Saindo daquele núcleo, quando você sai, você pode se encaixar em algum lugar e sofrer muitas consequências. Com certeza, as excluções, as punições, né? Porque quando você sai muito do que é dito como princípio, você acaba sofrendo as consequências. Então, é bem complicado e cada vez mais nos dias de hoje, né? Verdade. Bom, daqui a pouquinho, eu vou voltar com o Rafael Guiá falando como ela na casa dele, né? A gente está aqui, ele é o homem e a gente vai pegar ele de cobaia. Coro com homem. Para ele falar para você. Brincadeira. Como ela na casa dele, isso, né? O filho de quatro anos. Quatro anos. Então, não sai daí. Estamos hoje falando sobre a importância dos princípios da família. E a gente aqui, claro, sempre vai ressaltar a questão cristã, né? A gente acredita que a família, ela tem um propósito divino. Deus criou o homem e a mulher para unir-se, né? Sair da casa dos seus pais e seguir o rumo juntos, como uma só carne. Eu perguntei para o Rafael, deixei aqui, né? No último bloco. O Rafael me fala como é na sua casa. Como é que você tem... Porque é muito recente, você casou, lógico, desde o princípio você já gerou ali com a sua esposa uma direção do que vocês acreditam que é bom para uma família, mas aí veio o seu filho que tem quatro anos. Como é que foi isso? Eu falo que eu não tenho como separar da minha mulher, cara. A gente fez três casados para sempre, um pai separado pela vida, fizemos bilhões de cursos. Mas a gente tem um ideal nosso, assim, que a gente entende. Eu falo o seguinte, né? A gente não dorme brigada, a gente tem algumas regras, alguns princípios, né? Algumas regras nossas internas, exatamente, que a gente fala assim, não. Ontem estava falando com um amigo, não, cara, estou 26 dias, fiquei 26 dias brigado com a minha mulher. Falei, cara, como? Falei, cara, que loucura, não consigo entender isso. Falei, cara, eu assim, eu sou mega... O Rogereta falou assim comigo, cara, esse programa é teu, tua cara. Falei, cara, eu sou um cara mega família, mega... Eu fiz uma viagem com um clipe que eu gravei em Nova York sem a minha mulher. Meu Deus, deu quase de voz, brincadeira. Mas assim, minha mulher falou, nossa, por quê? Por conta da ideia de a gente estar sempre juntos, de meu filho, a gente voltou na Guardia de Orlando, eu brinquei com ele. Falei assim, filho, não, o papai está indo para Nova York e você está indo para o Brasil com a mamãe. Aí ele, não. Aí eu falei, por que não? Aí ele, porque a gente viaja junto. Olha só, a cabeça é... É bem legal, por quê? Porque a gente está sempre procurando... Eu sou presente, sou um pai babão pra caramba. Eu vou, posso, eu levo ele na escola, eu busco ele na escola, enfim. Minha vida é muito corrida, porque o pessoal pensa... Eu brinco no segmento do gospel porque eu sou cantor. Não, não, eu sou tabelhão de cartório. Não tem nada a ver com o segmento de cantar. Mas você começou falando naquilo, de vez em quando o meu ministério... É, exatamente, entendeu? Então, assim, eu sou cantor das horas vagas. Trabalho das horas vagas. Nas horas vagas. Mas, assim, eu sou babão mesmo. Eu vou, busco, levo. Minha mulher, ela sabe, eu procuro tratá-la da melhor forma. Tudo lá em casa a gente conversa. Discussão, pô, é 0,01. É nunca, assim, sabe? É muito rápido. Nossa, que casamento maravilhoso. É o... Não, não, não é que é isso. É que a gente determinou viver dessa forma. Porque eu não posso faltar respeito com ela, ela comigo. Se ela fala alguma coisa que não me agradou, depois eu falo, pô, meu amor, aquilo ali não foi legal, não. Mas, pô, só não repete. Não, não, tá bom. Então, desculpa, acabou. Tem gente que não. Guarda aquilo, aí depois devolve, atropela, vai e volta. Eu não. Eu falo que eu sou um cara brincalhão, relaxa, tudo tranquilo. Na tua casa, a gente tem visto muito falar isso. Olha, quando o pai fala, a mãe precisa concordar. Você consegue trabalhar bem? A gente leva meio que por esse lado. A gente fala o seguinte. Não de concordar. Se a gente não concordar, às vezes, com uma atitude que a gente tem, por exemplo, com o Davi, na hora a gente não invalida o que o outro falou. Se a mãe falou, não pode, ele, papai, eu falo, sua mãe já falou. Não, mas sua mãe já falou, não tira a autoridade da sua mãe. Depois eu até falo com a mãe, eu falo, cara, ali tu foi, pegou uma firme ali com ele, mas a gente não pode demonstrar para ele a nossa divergência, para ele ensinando, daqui a pouco ele vai na pegadinha. Eu acho bacana essa situação de você, que você falou, não tirar a autoridade dela, e aí depois conversar. Você não acha que a gente pode ser mais flexível? Exato, exato. Nessa questão. É por aí que funciona? É por aí mesmo. Quais são os princípios que a gente deve colocar assim, de repente, para o pessoal que está em casa entender mais ou menos? Eu colocaria esse que levantou ali, o respeito. Eu acho que o respeito dentro de casa é fundamental. Inclusive para a criança, porque é muito comum os pais acharem que respeito é só entre adultos. E a gente se esquece que a criança é um ser. Sentimento, contatos. E que precisa, exatamente, ela pensa também. Então ela precisa ser respeitada. Então quando fala não, como você colocou, mas explica o porquê do não, sabe? O diálogo é fundamental. Se o seu filho te chamou, é porque você já travou desde o início uma relação com ele de conversa. Porque qual o filho adolescente que vai chamar a mãe para conversar? Só aquele que desde pequeno teve esse princípio bem construído ali na família. Então o respeito para mim é fundamental. Eu acho que você não pode fazer com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. E eu brinco sempre com essa questão da criança porque, por exemplo, Luana, se eu quebrar esse copo aqui, você vai se dirigir de uma forma comigo. Se fosse uma criança que passasse correndo e quebrasse, às vezes a gente tenta dar uma correção grotesca para a criança ao invés de instruí-la. Então você acha que criança, você pode, porque você é maior que ela, tá certo? Aí você exerce um poderio ali que ao invés de ensinar, você está apenas julgando e condenando. Então usa todos os momentos da casa no respeito para instruir. Eu acho que isso para mim é o primeiro passo. Eu acho que, é claro que amor, todas as outras coisas que a gente defende, mas eles têm que estar bem imbuídos aí, bem incutidos com respeito. Eu acho que isso para a nossa ouvinte ali, a primeira coisa que eu diria, gente, olha, prezem pelo respeito. A Bíblia já nos orienta a isso, né? Tudo aquilo que vós quereis, que os homens vos façam, fazê-lo vós primeiro. Então se a gente exercitar esse princípio, eu acho que as relações serão bem melhores. A paciência, como é que funciona durante esses momentos? Eu acredito até, vai muito dentro, a paciência está muito dentro do respeito, né? É, a gente aprende. Porque você vai, eu acho que tudo é um aprendizado. A família, ela não vem pronta, a gente foi mãe, você não teve uma escola para ser mãe. Eu não tive, criei três homens e não... Com mais que ler qualquer livro. Não tem jeito, cada um é diferente do outro, é. E você tem que lidar de forma muito diferente. Então respeito, como ela falou, é perfeito. E eu acho uma questão do, hoje, do olho no olho. Eu acho que essa questão da transparência, da verdade, né? Então, assim, é momentos que tem que chegar mesmo. Eu acho que o tempo todo você tem que criar isso, né? Mas você tem que ter um momento do olho no olho, não gostou desse reconhecimento. Eu não sei se eu saberia colocar uma palavra para isso. Mas eu acho desse reconhecimento da família, de olhar o outro no olho e saber que não está bem. Porque é tão comum a vida ir correndo dentro de casa e você não olhar o olho do teu filho e ele passar... Tem dia que eu olho e falo, opa, peraí, não vi fulano. Vi, passou por mim o dia todo. Mas eu não vi. Não sei direito como ele está. Então, assim, isso lá em casa tem sido um exercício, porque como eu só tenho homens, então eu quase tenho que... E tem vários sinais, né, Adriana? Por exemplo, a pessoa quando ela está cantando... Tem, tem. Ela está feliz. Se ela parou, ela tem o hábito de cantar lá em casa. Lá em casa é engraçado porque todos tocam, né? O Carlinhos toca, o Lucas toca muito, o Rafael toca muito. Então, eles estão sempre com o violão, com a guitarra. Então, assim, a música lá em casa eu consigo perceber... Se está faltando musicalidade em casa, alguma coisa... Que tipo de música está tocando, assim, se está bacana, se está alegre ou se... A minha filha que tem seis anos, eu percebo se ela não dança, se ela, aí eu vejo ou está doentinha, aconteceu alguma coisa, né? Se ela não está se movimentando, não está fazendo barulhinhos normais. E dentro disso que você está falando, que problema a gente tem hoje? O celular, né? Então, assim, o celular rouba o olho no olho. Então, espera lá. Ali é briga, lá em casa é briga. Tira o celular, fecha o celular, desliga o celular, aguarde o celular porque... Agora não. Então, hoje eu estava até comentando com a minha assessora lá em casa. Eu falei assim, olha, tem que dar uma chamadinha em um porque está chegando do trabalho, ligando o celular e eu estou tendo que meio que forçar a barra para o papo. Então, não dá. Aí hoje eu já... Então, assim, essas correções, né? Desse... Que a gente costuma chamar no coaching do V0, né? Olho no olho. Eu preciso olhar para você, você precisa olhar para mim. Eu preciso saber se está tudo bem com você e assim. Porque quando as coisas não estão bem, a gente desvia o olho. Eu não sei se vocês são assim. Você desvia o olho, você disfarça, você olha para o lado, você... Então, eu acho que essa comunicação, essa transparência, esse olho no olho, ele precisa ser um princípio da verdade mesmo, dentro da casa. Senão, você passa... Agora, você tocou numa parte, isso é bem interessante, que é a questão de se desconectar, né? Literalmente, das redes sociais e tal. Eu vejo que existe uma ira, né? As pessoas, quando... Não, para de mexer no celular, o que é o problema? Adolescente, principalmente. Ai, que bobeira. Ai, eu não uso sempre, mas fica horas, né? Horas, né? Como é que faz para a gente lidar com isso, né? Para que a pessoa perceba que ela não é... Não é para desligar uma coisa que ela gosta de fazer. Mas é porque tudo tem o seu tempo, né? Como é que faz para a gente colocar isso bem claro? É complicado, porque as formas de interação social mudam com o tempo, né? E hoje, a interação existe, obviamente, né? No olho no olho e também ali, naquele chat, naquela conversa. Então, para o adolescente entender isso, eles são inconsequentes, né? Eles acham que o tempo não acaba, não tem limites. Então, vão embora ali. E aí, de fato, precisa... E aí, mais voltando ao tema, né? A regra da família, o que é importante para a família? Estabelecer limites, estabelecer tempo. É porque ela coloca um horário ou um tempo, tipo assim, olha, só depois da escola, ou então só... Vocês têm isso. Acho que cada caso é um caso, né? Cada família é uma família, né? Quando a gente percebe que há uma deficiência na relação, eu acho que é importante a gente estabelecer limites, assim. E uma coisa que eu achei muito legal que estou vendo aqui, né? Que fiquei pensando, são as formas com as quais a família repassa os princípios, né? Através da vigilância, da disciplina. A gente começou aqui o programa falando de espaço dentro de casa, né? O quanto que as pessoas associam os princípios internalizados com o cheiro do bolo da vovó, com o cheiro da café, a cor da colcha da cama da minha mãe, quando eu deitava lá para chorar. E o perfume dele, né? Então, assim, a base familiar e tudo que é aprendido... A gente fala princípio, parece que é uma coisa, assim, né? Difícil, mas não. E está ali escrito, né? Pontuado. Está na panela, está na colcha. E é passada através da vigilância, do olho no olho. Você fala da cobrança? Eu tenho que cobrar também? Não é só dizer? Às vezes sim, né? Em alguns casos, sim. Depende do quanto aquela criança está internalizando aquele princípio. Então, assim, esses movimentos, às vezes mais duros, às vezes são necessários. Até porque, como eu falei, eles não têm limites. Então, eles estão ali conversando, apesar de você não entender muito, aquilo dali para ele é muito importante. Chegou uma mensagem no meu WhatsApp um dia desse, eu fiquei assim, meio assim... Me fez pensar que era assim, olha, uma criança de quatro anos, uma menina de quatro anos, ela não tem noção que ela precisa sentar com as pernas fechadinhas se ela tiver de saia. Deixa, é criança. E se a gente não disser, quem é que vai dizer? Se nós somos pais, mãe... Em termos educacionais, quem sabe o que você quer construir ali é o adulto. É delicado isso, né? Parece até forte, mas assim, parece que é deixar acontecer... Mas eu acho que quando vem, eu acho que as pessoas, quando pontuam assim, é porque tem muitos pais que são exagerados dessas questões. Então, ao invés de ensinar como ele quer que sente, ele já corrige. O problema é que existe sempre por trás um juízo de valor na gente. Então, eu vejo a menininha sentada com as perninhas abertas, eu já tenho um preconceito, eu já tenho uma carga aqui de informações erradas ou mitológicas, de adulto, ou pensamentos ruins a respeito disso. Então, eu já grito com a criança, fecha a perna, não já falei que não pode sentar de perna aberta? Que é feio para o menino sentar de perna aberta? Nunca parou para mostrar assim. Você sabe por que a mamãe quer que você sente com as perninhas fechadas? Você sabe por que a gente deveria sentar assim? Não para para ensinar. Porque ensinar dá trabalho, né, gente? Dá trabalho. E aí os pais querem já corrigir, sabe? Os pais já querem... Sem nunca ter ensinado muitas vezes. Então, você tem que ensinar. E às vezes senta também, né? E a criança, ela é muito inteligente. É surpreendente. Então, se você ensinar, ela entender o porquê, ela vai cumprir, vamos colocar a regra, com muito mais facilidade. A gente, para chegar, vamos colocar num objetivo, se você não tiver um porquê muito claro, né? A gente trabalha isso muito lá no corpo. Se você não tiver um porquê muito claro de um ministério, de um pastorado, você perde no meio do caminho. Então, a criança, a gente precisa do porquê. Lá em casa, eu tenho algumas coisas muito definidas. Algumas coisas eu pena até hoje. Então, por exemplo, toalha... Jogada. Não preciso nem completar a coragem. Mais de menino. Toalha, não adianta explicar mil vezes onde ela tem que ir. Ela não vai. Ela não chega. Mas algumas coisas como... Eu podia citar várias outras coisas que não chegam no lugar, na casa de menino. Mas, por exemplo, celular. Na mesa, não. Porque se sentar na mesa, vai levar bronca. E já sabe. Então, quando eu olho no celular, um irmão já cutucou. Outro já não sabe que é para desligar? Aqui, não. Então, assim... A televisão desligada na hora do almoço também é bacana. Algumas coisas, eu acho que a gente tem que ser muito pontual, sim. Entendeu? Porque, assim, são momentos que se você não preservar por princípio, eles vão... Eles vão se perder, né? Então, assim, algumas coisas... Tem que pontuar. A gente tem muito medo do 880, né? E a Bíblia, apesar da gente ter um Deus que é amor e que Ele é misericórdia, que Ele é bondade, cheio de graça, a Bíblia é muito clara no que é de Deus, vou colocar assim, no que agrada a Deus e no que não agrada. Então, se a gente também fica muito cinza nessa história, não é nem branco, nem preto, né? Você cria na criança também, ela está constantemente em dúvida. Não que ela não possa ter uma visão crítica. E lá em casa, como eu amo ensinar a palavra, eu ensino a palavra. Durante muitos anos a gente teve uma escola de louvor. Então, chamado ministerial é como mestre. Então, eu gosto do ensino. Então, eu gosto de ensinar o porquê das coisas. Porque quando a criança entende, ela, pronto, eu entendi, eu sigo. Agora, a gente sabe também que tem as influências de fora, né? A gente fala assim, ah, lá em casa as regras são estabelecidas, sempre a gente tem instruído e tudo. Mas e quando invade, né? Uma regra exterior de um amigo, de um familiar, que diz, ah, não, não é bem assim, não. Eu me preparei com a Sarinha fazendo esses dias, com 6 anos de idade. Falei, Sara, por que você não me obedeceu? Ela, mãe, primeiro eu disciplinei ela, comecei, você não pode? Depois eu fui conversar com ela, porque ainda tem a conversa. Ela já está mais calma. Aí, ela, mãe, porque alguém me falou que eu podia, quando ela não estivesse, eu poderia fazer. Que eu podia sair da regra. E aí, eu falei, não, mas está errado. Eu expliquei, olha, o senhor, a obediência é muito importante. Comecei a falar para ela. E como é que a gente faz quando acontece isso? Acho que mostrar também, viu, Dona? Mostrar também para ela que pessoas pensam diferente, que outras pessoas aprendem diferente, creem diferente, sabe? E esses dias eu vi uma mensagem que eu acho ela tão interessante, que a criança, ela tem, concordem comigo, a psicóloga, a pedagoga. O que ela aprendeu primeiro é exatamente o que ela vai guardar como verdade. Importante, né? Então, assim, se ela aprendeu dos pais e ela tem uma direção clara dos pais desde pequenininha, qualquer outra informação que vier sobre essa, ela tem uma base para comparar. Então, ela vai medir. Então, ela vai ver que não concordou, ela já teve uma base. A criança fica com a gente de um, vamos colocar, de um ano. E desde que nasce, não sei que idade, né? As crianças vão para a escola hoje, mas os meus foram para a escola 3, 4 anos, né? Mas, assim, aquilo que eles aprenderam ali, mesmo que o amigo venha de fora, a amiga venha de fora, se eu dei uma base e ela entendeu, por isso que ensina a criança, não impõe a criança. Ela entendeu, ela vai trazer para a gente, mas ela vai questionar, porque a base dela, o princípio dela já foi estabelecido. Então, qualquer outra coisa que vier, ela, opa, suou errado, não está afinado com o que a minha mãe disse. Porque errou a capacidade do perdão, do demonstrar amor, do respeito, do ouvir, né? Então, que a gente possa, realmente, direcionar os nossos filhos, as nossas famílias, de acordo com princípios claros, e buscar no Senhor, orando, né? Que Ele vai nos direcionar também para fazer o melhor. Daqui a pouquinho, a gente volta com mais Espaço Feminino. Hoje tivemos um programa maravilhoso falando sobre princípios da família. Espero que você tenha gostado. Compartilha isso com os teus amigos, entra lá no nosso site, e não deixa de participar também aqui do nosso programa. É muito importante, nós queremos satisfazer o teu coração, agradando ao Senhor. Eu quero agradecer a presença de vocês, da Rosângela, da Adriana, da Verônica. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Agradecer a receita maravilhosa que a gente vai agora poder degustar da Liliane. Muito obrigada. E vamos de boa música. Obrigada também, viu, pela presença, não foi a obrigada? Vai lá, depois vem pra cá, viu? Eu quero o brownie. Eu quero a bênção em você, rapaz. Eu quero a bênção em você. Que bom que você chegou Chorei quando você sorriu Presente que Deus desenhou E com suas mãos pintou Amigo tão pequeno assim Amor tão grande que não tem mais fim Mudou a minha forma de pensar E um novo caminhar Um amor tão puro e simples Difícil de explicar Pedaço do meu coração Como é bom te amar Filho, herança do Senhor Amigo, meu Deus Amigo, eu quero ser o seu amigo Amigo, eu quero ser o seu amigo Amigo, eu quero ser o seu amigo Amigo, eu vou te ensinar por onde andar Amigo, meu Deus Amigo, eu quero ser o seu amigo Amigo, eu quero ser o seu amigo Amigo, meu Deus Amigo, eu quero ser o seu amigo Difícil de explicar Pedaço do meu coração Como é bom te amar Filho, herança do Senhor Amigo, eu quero ser o seu amigo Caminho, eu vou te ensinar por onde andar Meu Deus, será o seu